Vamos, vamos, na volta do ano atrás Vamos, vamos, vamos Eita, três Vamos embora, na volta do ano atrás Na volta do ano atrás Vamos, vamos, vem comigo Graças a Deus Eu não sei pra onde vou Pode até não ser em nada Minha vida segue um sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo o que estou Com essa falta de carinho Por não ter tanto de amor Aprender a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho, no sorriso Aconteça o apaixão E vou achar No toque, no destino No brilho de morriar Sem medo de amar Vou deixar de ser um sonhador Vou deixar de ser um sonhador Você diz que não precisa Que vivo a fazer demais por você E que não precisa A cada vez que canto A cada vez que canto Uh, 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 ui, 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 ui e eu vou Não sei se vou me acostumar Olhando assim no sonho sem O que vai ficar nos meios A marca desse olhar Mal aprendi que será seu Só o silêncio vai falar por fim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi que será meu Mas tem que aceitar Que a morte tem em vão Só lá me dizer O que vai ficar nos meios Essa parte que eu falei lá Que cheio tão feliz Não aprendi que será seu Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar E alguém se machucar O eterno vai passar E apaga a cicatriz Apaga a cicatriz Obrigada gente A parte que eu deixei Eu aprendi a dizer adeus Porque baixa pro meu tom Tá bom? Valeu Beijo no coração Obrigado Perché eu tô Educa심 Não Office Ei Não é um